Olá, bom dia! Eu sou a Carminha, do Diário da Carminha. Eu tenho um blog, é diarodacarminha.blogspot.com.br. É o seguinte, hoje eu vou... Eu tô no início aí da minha conta no YouTube, fazendo uma gravação, e hoje eu vou fazer um temperinho aqui do pernil de carneiro, né? Que meu marido ama carneiro, né? Pode focalizar o meu marido ali, viu? Nós vamos dar um espetáculo aqui. Então é o seguinte, em primeiro lugar, né? Fura todinho, já tá furado aqui, ó. É simples, Diário da Carminha, não tem aquela receita, não. Por isso que fala assim, é dicas, né? Improviso. Improviso. Aqui é o seguinte, tá aqui, aí nós vamos picar, aqui tem hortelã, aquele manjericão comum, né? Porque tem manjericão, tem vários tipos. Tem toscano, tem limão, tem esse comum, tem o roxo. E esse aqui, e a da minha hortinha aqui, que eu tenho uma horta, que são ervas aromáticas. E esse aqui é o alecrim. E você sabia que tem dois tipos de alecrim, né? Tem esse aqui mais claro e tem um verde, verde bem escuro. Então, vamos lá. É muito simples de fazer. Nós vamos... Gente, eu não sou chefe de cozinha, não. Então, eu pico grosseiramente, né? Não é aquela coisa, a faca tá ruim. Porque eu sou uma dona de casa. Então, vamos lá. Aqui é o nosso... Aqui tá sujinho assim, porque o pernil estava ali, tá, gente? Ó. Aqui, manjericão. E o alecrim que já foi lavado, a gente faz isso aqui, ó. Tira só as folhinhas. Aqui em casa, todo mundo gosta muito de churrasco e gosta de carne. É impressionante. Então, vamos lá. Aqui tá tudo picado, certo? Só que é o seguinte, vocês arrumam uma faca boa, tá? Então, eu vou pegar um negocinho aqui e colocar isso aqui, ó. Entendeu? Tomando uma cervejinha também. Então, é o seguinte, aqui nós vamos pegar... É, por favor, você pega uma colher de sopa ali pra mim? Pode continuar gravando. Não tem problema, são tudo amigas, né? E é o seguinte, gente. Eu faço também um alho aromatizado, um sal aromatizado com ervas finas. Aqui tem alecrim, tem aquele sal de hermalaia, aquele sal... Sabe aquele sal cordeira rosa? Então, é isso aqui, ó. Eu faço com ervas finas, alecrim, manjericão, todo tipo de erva. Então, vamos lá. A gente coloca duas colherzinhas de sal, né? Aí, nós vamos colocar vinho, vinho tinto, qualquer marca, tá, gente? Aí, um momentinho... Aí, nós vamos colocar uma pimentinha do reino, certo? Aí, nós vamos colocar também um alho, um alinho, que, às vezes, eu tô com uma faca muito ruim aqui. Eu não me preparei, para falar a verdade, para fazer esse vídeo hoje. Então, como aqui é tudo no improviso, a gente vai fazer, né, Erika? Isso. E o improviso fica bom, né, Erika? Fica bem melhor. Entendeu? Então, aqui, ó, vocês picam, amassam, faz o que quiser com isso aqui, entendeu? Aí, é a gosto. Bom, então, vamos lá. Aqui tem sal, pimenta, e vou colocar um pouco, gente, de azeite. Azeite, entendeu? Porque o azeite, ele dá... Dá um charme aí, né? E vou colocar também... É... Um momentinho, vamos colocar... Limão. Limão siciliano. Gente, tá um louvor. Peraí. O que é isso? Eu adoro limão siciliano. Outro dia, eu falei no meu vídeo, no vídeo ao vivo, que o limão siciliano, ele é muito saudável. A gente coloca ele no... No freezer. E aí, você vai ralando assim, coloca na salada. É muito legal também. Então, vamos lá ver. Aqui tá. Deixa eu ver se tá bom. Está. Bom, então vamos lá. Aí, a gente vai colocar... Aqui em cima, ó. Vocês viram que alguém mandou eu fazer um corte aqui em cima, viu, gente? Não tem como, viu? Aqui todo mundo dá palpite. Vocês já viram uma casa que todo mundo dá palpite? Dá palpite na... Na cozinha, dá palpite na roupa, dá palpite e tudo. Meu marido acabou de passar aqui e falou assim, ó. Dá um corte aqui dentro. Sabe pra quê? Pra ficar mais. Aí eu pego isso aqui, ó. Joga aqui dentro, ó. Entendeu? Aqui é tudo no improviso. Eu acho que o limão, o ciciguero... Eu costumo também fazer, gente, com... Com vinho branco, viu? Lógico que o vinho branco, ele... O vinho branco, ele serve pra tudo. Então, ó. Vamos lá. Coloca aqui. Aí nós vamos deixar... Um pouco aqui, né? Entendeu? O que você acha, Érica? Vai ficar boa. Vai ficar boa, né? Tá. Eu tô aqui com a minha... Minha norinha. Filmando aqui pra mim. Porque, como eu te disse, aqui ninguém é profissional. Aqui tudo é na base assim. Vamos fazer, a gente já grava e já compartilha com o pessoal. Então é isso, gente. Aqui é um pernil. Um pernil de carneiro, né? Que isso aí, mãe? Pernil de carneiro. Nós estamos gravando pra colocar no YouTube pra minhas amigas, né? E... É, Érica, fotografa bem aqui, ó. Filma aqui, ó. Né? E é o seguinte. Aqui é o seguinte. Então vocês viram, né? Vinho tinto, sal aromatizado, é o sal com ervas, né? Limão siciliano, vinho tintos e pimenta do reno. Simples. E um pouco de azeite. Olha, é uma pena que vocês não estão sentindo aqui, mas... Ah, gente, não esqueçam, hein? Hortelã é essencial. E depois eu faço o molho de hortelã. É... Pico o hortelã bem picadinho, com ervas finas. Pico, coloco um pouquinho de alho, azeite, um pouquinho de cebola, e... E dou uma batidinha pra comer com carne, o carnê vai muito bem. Então, há dicas da carninha, do diário da carninha. Gente, eu tenho um Facebook também, chama blog da carninha, tá? E tem um Instagram, que é o diário da carninha. Que a gente... Eu sou uma senhora já, né? De 61 anos. E... Como aqui no Brasil não existe quase blogueiras acima de 50, eu resolvi fazer um blog. Um blog pra tirar a mamãe do sofá. Então, é hashtag idade não compra. Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. E... Me sigam, se gostaram. Beijinho. Tchau. Ok?